Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes na vida nós executa Vamos jogar a mão pra cima, todo mundo quebrada, todo mundo hein Ae, cê tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ae, feliz aniversário também pro Matheus Santos, aproveitando Ae, ó, vamos começar assim o bagulho do seu velório Tenho notório sig, você é o som big notório Hoje que eu vou dominar esse território, porque pra te bater não vai servir nem consultório Então, irmão, não adianta, você busca um mapa Hoje na batalha só vai te sobrar big papa Cê vai falar demais e não tem nada pra constar Então, independente, cê não vai raciocinar Cê quer ganhar de mim? Cê tinha falado de sonho Só que eu falo pra você que isso não é medonho Cê pode até ter um sonho, eu vou avante Igual o Big, pode crer que nenhum sonho é tão grande o bastante Então, cê pode até tentar raciocinar Só que difícil ser de regra 5 no âmbito, senão vai te matar Ah, pê! Falou bom não, hein, Big? Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Ele fala de tapa, ele não é eficiente Você só fica o suco, então coloca o X na frente É logo a X tapa, prepara que vai cair Porque esse cara não honra que é o Style Free Cê não entendeu porque cê é o Escória? Eu não sou o Notorious, pô Eu vim escrever a minha história, caralho Mas não deixe os antepassados Porque esse cara no refrão aqui vai ser passado Falou de consultório, meu mano, cê é sorridente Então eu preparo o plano da aldeia e cuida dos dentes Porque hoje vai cair, depende da minha mão Esse cara aqui não tem a aliteração Ele não passa nada na visão Fez um ataque de outra batalha Parabéns, ô seu cuzão Não tem criatividade pra criar porra nenhuma Por isso cê vai perder e agora se acostuma Pode até gesticular, pode pá Porque quem rima gesticula achando que isso vai se salvar Ai, papai! Vamos lá! Barulho para as rimas de Refeu! Big Mike! Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Big Terminou, começa! Mike, Mike! Eita porra! Ei, levanta a mão, levanta a mão e vem assim Só tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Vai, eu foda-se Vamos lá, eu vai matar! Vai matar ou vai morrer? Acontece, acontece Vai, eu foda-se Vai, eu foda-se Vai, eu foda-se Ai, 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 ai Certamente, meu mano, cê sabe que eu vou rimando aqui na paz do Gandhi Ele falou até pro Big Mike que nem um sonho é tão grande Realmente meu sonho é tão grande, cê tá ligado que cê é insuficiente Nem um sonho é tão grande, nem um sonho a dor é pequeno o suficiente Mano, vou te batendo na rima Porque você não mantém a autoestima Tá ligado que o Big caixando o Aquinas te deixa no clima A camisa dele é do Paris Tá ligado que ele é Bill, mano, é Clinton É Paris, porque cê rimando sua postura é da Paris Hilton Ei, tá ligado, mano, vou batendo Até porque eu pacifico É Paris Hilton, meu mano, eu sou agente igual o Pair Onitorrinco Tá ligado, mano, te bato, mano, melhor ir comer o Big Taste Eu falei de Paris, só que você é falsa, mas paquete Ô louco, Rafael! Sabe que agora, moleque, cê cai e eu não prolongo Paris Hilton com a sua rima é postura de quem fuma Paris de Hilton longo Então, olha aqui o filtro, eu te quebro, não vai mais ter foto Sabe que depois da batalha no meio da terra vai ser o seu maremoto É do Fimes e Ferb e eu falo pra você agora sem hipocrisia É porque o seu conto vai ser relacionado a um caso de esquizofilia Porque fora isso não vai ter rima pra você, cê sabe eu sou inteligente Tudo que aconteceu quando você acordou ficou só na sua mente Ô mano, não adianta cê falar que fala uma pá de bagulho Só que no fim tudo que você disse foi meio forçado só pra ter barulho Independente da roupa que eu tenho, vou seguindo agora no papel É a capital, Big, tá ferrado? Diz, tô reféu Ô mano, já era tio, cê sabe que assim que eu vou seguindo Porque independente da rima, cê sabe que eu sempre vou seguindo E você tá sorrindo, só que não adianta Eu falo pra você entender, pra mim cê é o mimadinho que tá achando que domina tudo Igualzinho o Neymar no PSG Terceiro! 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 Juralha dos 3, 2, 1 É terceiro round! Quem começa? Aí família, rápida notícia, segura aí mano, a plateia é pelo amor de Deus, véi Cês tão com fome, mano? Cês almoçaram? Tá faltando energia aí pra vocês, mano? Oi? MC rimando? Os MCs, mano, que não foram sorteados, cara A gente sabe que tem bastante MC que não foi sorteado Que tá aí em volta da roda, não tá colaborando Só tá aí exuretando Se junta aqui com nós, mano Vão fazer parte do movimento, véi Vocês só fazem parte do movimento quando cês tão rimando? É assim que funciona? Então? Na boa, véi Vamo somar aí com a quebrada, pô De verdade, e familiar? De vocês, mano Eu só quero o mínimo, véi O mínimo, mano Que vocês gritem pras rimas, véi Que vocês interajam quando os MCs pedem Quando eu peço animação, véi É pros caras rimar bem A inspiração vem de vocês, tá ligado? Se vocês ficam desanimados Os caras tão achando que a rima deles tá uma bosta E eles vão continuar rimando uma bosta, tá ligado? Então se vocês animarem, os caras rimam bem, véi Depende de vocês também, tá ligado, véi? Então, mano Joga a mão pro alto Sem maldade, familiar Quem acatou o recado aí, mano Tá prestando atenção na batalha E tá curtindo o bagulho Chega com o nós É nós Se o lance é futebol, eu dou um strike Aproveita falar de time Tô aterrando o Big Mike Aê, cê tá ligado assim no medo louco Escuta esse som E segura esse soco É o Tottenham Ele falou que eu ia ser Neymar Do Tottenham ele ia ser o Dyer Na verdade não é futebol Tô aqui tentando rima Dá um Oscar Eu não sou Neymar Sou Niemeyer É Niemeyer? Então você fica viúva Niemeyer Seu papo sempre faz curva Aê, cê tá ligado Não é lendário Porque no fim das conto Verso é interplanetário Mas é esporte Só que não tem problema Se faz curva Eu viro lenda pra nação Igual a Arton Senna Eu morto aqui na batida Só que minha morte faz mais sucesso Que sua vida A Arton Senna Cê não tá feliz A Arton Senna foi monstro Mas infelizmente não é valorizado Nesse país Então Cê tá ligado assim no mito Eu vou lutar pra ter a nota A cara dele na nota de 5 Eu quero que se foda Você rima esmo No luto por valor exterior Eu falo de mim mesmo Certo? Mano Cê sabe o compromisso Se ninguém me valorizar Sabe que eu vou fazer isso Valor exterior Eu falo isso não não tem O que cê sente por dentro Pra todos que se apresentam Isso que significa o seu valor Não tem a ver com preço Isso vale mais pelo amor Não tem nada a ver De apresentar nada com alguém Porque esse cara quer rimar Não é um bom já tu faz Rapaz Até porque você não manda bem Quem vê o rosto feliz Não vê a estrela Só um print por trás É isso mesmo Isso que se almeja Quem vem pensa que você rima bem Quando percebe Se gagueja Sim Então sem a dor Se o que você fala É um papo único Fale de uma vez só A gagueira não tira Minha punchline Por isso eu vou rimando E vou mantendo style Sabe por que eu te bato Aqui cê é preconceito Cê também não rima porra nenhuma Só tem frase de efeito Palmas pra essa batalha Tá maluco Vamos lá Barulho para as rimas De refeio Big Mike Mano Ficou bem pá Vamos para os jurados 3, 2, 1 Big Mike Próxima Fazem palmas No refeio familiar De 1 a 6 Fala não